Olá, gente! Deixa a gente estar aqui, tá? Pra vocês ver mais meu rosto. Olá, gente! Acabei de chegar de solane. Eu fui buscar minhas coisas que eu mandei fazer. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Caneca linda. Olha, gente. Pra vocês verem que coisa mais linda, ó. Tá vendo? Eu gostei. Vocês amaram? Olha. Que linda a minha caneca ficou. Eu amei essa foto. Que elegância, olha. Ó. Chegou hoje. Fui buscar, meus amores. Ó que linda essa, né, gente? Deixa aqui no comentário se vocês gostaram e se vocês queriam uma caneca dessa. Olha, gente, que linda. Eu amei. E essa daqui já vai, sabe pra quem? Pra minha escrita maravilhosa que está lá em São Paulo. Que eu vou mandar pra ela. Olha que linda. Espero que ela goste. Eu amei essa caneca. Já mandei fazer outra. E também já mandei fazer um chaveirinho que é super legal, que eu gostei, sabe? do chaveiro que tem e mandei fazer. Não fica por aqui só. Vou trazer mais o que eu mandei fazer. Olha, gente. O boné, eu já tenho um. Só que eu vou dar de presente a outra escrita. Que ela ama e só vai me pedir. Olha, gente. Gostei. Porém, eu não quis fazer vermelho, não. Preto, tá bom. Olha. Mas no momento eu estou amando usar esse daqui porque tem a imagem da senhora parecida e eu gosto de usar. Mas esse daqui eu vou botar pra vocês verem como ficou. Como vai ficar em mim, entendesse? Olha, gente. Como super combinou. Estou só amassada um pouquinho aqui, né? É porque ficou na bolsa. Super combinou com a minha roupa, gente. Olha que chique ela. Tão linda ela. Tá vendo? Olha como ficou chique. Não combinou? Amei. Ficou chão de bola. Também, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu gostei. Combinou com minha caça preta e minha brusa. Olha, gente. A brusa também. Vermelha dessa vez. Olha. Porém, não gostei tanto porque eu achei que ficou... Gostei, mas achei que se tivesse ficado a foto mais... mais visível teria ficado melhor. Mas tá bom, né? E aí, gente? Vocês gostaram? Deixa aí de comentário pra eu saber. Olha. Vou já vestir pra vocês verem como ficou. Eu já vesti, gente. Olha. Tá vendo? Vesti pra vocês verem. Espera aí. Também é só isso mesmo. uma caneca vai de presente e o boné eu vou usar e o outro eu vou dar de presente que já tem um ali. Espera aí um pouquinho que eu vou vestir pra ver como é que vocês... Como é que ficou e se vocês gostaram vocês deixaram nos comentários. Espera aí um pouco. Gente! E aí? Vocês gostaram? Olha. a brusa com o panel. E aí? E aí? Se vocês gostaram, gente? Vamos dizer. Deixar aí um comentário. Eu super amei. Com meu nome, claro, né? Certo. Que bom. Olha. E aí, gente? Eu amei. Super amei. Deixa eu chegar aqui perto de vocês pra vocês verem. Olha. Que detalhe. Tá vendo, gente? Olha. Não ficou legal? Olha aqui, ó. Meu nome. Eu gosto de usar assim. Mas também se preferiu usar assim. Mas eu não gosto. Não gosto de usar. Ui! De usar assim, ó. Gente, tá vendo? Super amei. E aí? Vocês gostaram? Tá vendo, gente? Combina com tudo. Essa brusinha subcombina. Ó. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem o look da garota. tá vendo? Ficou legal? Ficou bem com tudo, né, gente? E aí? Vocês gostaram? Já eles comentaram se vocês gostaram? Eu sei que eu amei, gente. Olha. ó. Chotinho. Tá vendo, gente? Eu amei. Minha brusa. Do canal. Vendo, meus amores? Pegar a visão. Assentar a pressão. Vou botar aqui pra vocês terem a noção de como combinou com eu essa brusa. Olha, gente. Tá vendo, ó? Subcombinou, né? Chotinho. Bota o calor, né, gente? E vai ter vaquejado, ó. Aqui a bota. Bom, né, eu também, né? Ficou super legal, né, gente? Então, meus amores, espero que eu tenha gostado do beijo. Mas eu amei. Né, gente?